Hoje nós vamos invadir um planeta hostil, alienígena, e nós temos que conseguir sobreviver com a nossa redoma de vidro, que é a nossa base, até a gente conseguir escapar do planeta e voltar pra casa cheio de dinheiro e recursos. Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max, e bem-vindos a Dome Keeper, lançou o jogo... Eu tava perdido aqui, eu tô sempre perdido, e eu não percebi, gente, não percebi. Vocês que me avisaram, obrigado, aí eu já tinha a chave do jogo. Falei, não, vou gravar esse aqui, vou gravar, e ficou por isso mesmo. Nós temos uma nova cúpula de espada, mas eu ainda não desbloqueei ela, se eu desbloquear ela eu vou trazer. Eu joguei uma vez, e nós temos um modo novo de jogo. A Caça às Relíquias é o igualzinho do demo, eu joguei agora, antes de gravar, e você traz, o bagulho explode, tem umas animações novas, mas eu quero jogar esse prestígio, que é marque pontos enviando o máximo de recursos para casa, antes da cúpula ruir, ou de você sair do planeta em segurança. A gente vai ter que sair do planeta, isso é legal. Vamos jogar esse modo prestígio aqui. Eu não sei como é, podemos escolher também escudo, ou só escudo, eu não desbloqueei nada. E o guardião, a gente tem engenheiro, mas logo mais vai ter um agrimensor, que ainda não está disponível, vai vir uma atualização em breve. O jogo tá em early access, então as coisas estão vindo de pouco em pouco. Vambora, vamos começar isso aqui. Olha aí, tem uma cutscene até, estamos chegando no planeta, ó. Lá vamos nós, estamos chegando. Cara, que da hora, velho, que da hora. Eu pulei da outra vez, que eu fui jogar, eu acabei apertando o botão e eu pulei. Olha a cutscene. Eita, tem um bicho ali. Muito bom. E nós começamos agora aqui, vamos começar já a escavar. Tem recursos aqui pra nós. Pô, só isso? Já tem um pouquinho mais, né? Vamos descer o máximo que dá aqui. Aliás, já traz esse negócio pra cá. Eu tenho que vasculhar aqui, ó. Ver se eu acho mais recursos já. Só quero quebrar. Não, pra cá não. Talvez pra cá? Eu já não sei. Vamos subir. A gente deixa os recursos e a gente volta a escavar. No momento a gente não tem nada, né? A gente não sabe quando é que vai vir o próximo monstro. A gente não sabe nada. Tem recursos novos aqui. Chegou. Eita, acho que tem recursos. Já tem bicho chegando. Pera aí. Tem uns bichos chegando aqui ou não? Parece que não. Tá tudo bem. Vamos descer aqui e vamos continuar escavando. E vamos ver, ó. Já tem aqui oxigênio também. Água, né? Esse aqui é água. Eu quero mais cubos amarelos, pô. Eu preciso dar upgrade na minha broca. Minha broca tá bem fraquinha. Apesar que tá quebrando rápido, né? Porque eles mudaram o esquema antes. Quanto mais fundo, mais difícil ficava. Agora não é assim. Agora tem lugares difíceis e lugares fáceis de você escavar. Então vamos subir isso aqui. Já deve estar chegando aí os inimigos. Eu não sei. Deve estar próximo. A gente precisa fazer um upgrade pra isso logo mais. Ó, tá chegando. Tá chegando os inimigos aqui. Vambora. Olha, senta aqui e vamos pra batalha. Vamos virar aqui. Ai, meu Deus do céu. Dispara aqui no bicho. Olha aí, olha aí. Eles mudaram o estilo dos bichões aqui. Vamos fazer uma melhoria rapidona aqui. Eu quero fazer a escavação. Acho que a gente tem que fazer a escavação. Ótimo. Tem alguma coisa que eu posso fazer com dois triângulos ali? Que é como se fosse o cobre. Tem esse aqui, né? Olha! Enviar cobalto. Uh, multiplicador de prestígio por onda. Mais um. Uh, isso aqui é novo, hein? Isso aqui é do prestígio, que é o modo novo de jogo que a gente tá jogando. Marque pontos, enviando o máximo de recurso pra casa antes da cúpula ruir. Uh, ou seja, a gente vai... Como é que eu vou pra casa? Sair desse planeta. Eita, nós... Será? Eu preciso enviar ferro. Dois... Uh, eu vou enviar. Envia. Pronto, enviamos. Eita, nós... Pera, 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 pera. Eu acho que eu tenho que enviar 30. Ah, meu Deus. Tá bom. Eu não sei o que eu tô fazendo. Será que eu comprei já o negócio? Eu poderia comprar mais. Não sei. E aí eu posso ir pra casa. E aí tem prestígio doido. Eu não tô entendendo. Não estou entendendo, mas não tem problema. Ó, tem uma navezinha ali. Tem um foguete. Tá indo pra casa. Beleza. Vamos pra esse lado, então. Agora eu escavo mais rápido também, né? Vamos ver se a gente pega recurso aqui, beleza. Vamos andar um pouquinho mais pra cá. Eu quero ir até o final. Uh, vou subir pra ver se eu tô deixando algum recurso pra trás. Tem esse aqui. Legal, mais triângulo. Uh, e vamos voltar, então. Traz esses dois. Não tem mais nada aqui, né? Ou tem? Tem coisa aqui pra cima, mas não tem mais nada. Vamos limpar tudo aqui, vai. Já facilitar um pouco a entrada e saída. Vamos ver. Aqui tem coisa? Não, não tem. Tá, então coleta o máximo de recurso que dá aqui. Acho que é quatro nesse começo. Eu já fico meio lento, né? Eita, tá fazendo barulho? Tá com uma pontuação, prestígio dois ali. Eu realmente não sei o que isso vai mudar, tá? Eu tô tentando aprender enquanto eu tô correndo aqui. Vamos ver se eu... Será que eu vou conseguir mais recurso? Se eu tiver mais prestígio? Não sei também. Uh, é o novo modo de jogo aqui, gente. Eu tô tentando entender. Já tá... Vai vir inimigo, vai vir inimigo, vai vir inimigo. Vamos embora. Melhoria, será? Ah, o que eu posso fazer aqui pra melhoria? Eu acho que vale a pena a gente mostrar o tempo da próxima onda e... Ou não, né? Por enquanto ainda não precisa disso. Eu acho que não é tão importante. A broca eu já peguei. Eu poderia pegar o quanto eu carrego de recurso. Pra gente carregar recurso mais rápido. Não sei se é uma boa a gente fazer isso, mas vamos tentar, vai. Vamos tentar fazer isso. A gente tá vindo aqui os novos inimigos voadores, ok? Mata esse e mata aquele. Ah, eu não acredito que eu não... Ok, tudo bem, não tem problema. Vem aqui. Volta aqui. Isso. Morreu. Foi, vambora. Desce e vamos continuar. Eu já peguei o que eu precisava, né? Já. Então vamos descer. Desce reto pra baixo. E agora vai escavando assim. Pulando de dois em dois sempre, né? Eu acho que é uma boa a gente fazer desse jeito. Geralmente acha todos os recursos fazendo isso. Olha aí. Chegou mais recursos. Foi. Vamos coletar tudo e vamos levar de volta. Vamos ver se eu quebro um pouco mais pra cá agora. Opa! Dei sorte. Boa, deixa eu ver. Quanto é que eu consigo aqui? Eu não consigo pegar tudo. Ai, tá pesado. Tá pesado, gente. Vamos embora. Eu queria desbloquear o elevador, mano. Desbloquear o elevador pra ajudar seria ótimo. Pelo visto tá tudo bem. A gente não tem inimigo chegando. Eu tenho escudo, né? Tá aquele triângulo ali embaixo com uma barrinha azul. É o quanto eu tenho de escudo. Então é bom que aquilo vai recuperando rápido. E eu acho que a gente pode já fazer umas melhorias aqui, hein? Será que eu envio mais ferro? Vou enviar dois ferros. Vamos ver. Enviei dois ferros pra ver o que acontece. E agora eu realmente preciso de trinta e dois... Isso é ferro o nome? É ferro, água e cobalto. Tá, eu preciso de trinta ferros e dois cobaltos pra sair do planeta e voltar pra casa. Eu acho que a gente não precisa ainda, né? Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar o da vida. Vamos pegar aqui. Esse aqui mostra a quantidade de recursos atuais armazenados. Tá bom, vamos pegar esse aqui. A gente tem esse aqui que custa dois. O que isso aqui faz? Reduz o dano físico. Boa, vamos comprar isso aqui. E por enquanto é só. Vai vir inimigo aí ou não? Eu acho que logo mais vai vir, ó. Tão mandando recurso ali, tá vendo? Vamos embora. Vai vir inimigo ou não? Ah, agora tá chegando já. Eu tenho a barrinha agora. Boa. Pra que lado eu vou? Aqui. Boa. Mata esses caras rápido. Boa. Você pode morrer, por favor. Obrigado. Vamos matar esse outro. Ó, esse cara é diferentão, ó. Parece uns pedaços de coisa. Ele tem uma animação diferente. Ficou muito bonito. O gráfico do jogo tá lindíssimo. Eu realmente achei muito lindo do jeito que tá. Vamos quebrar mais aqui. Beleza, era isso que eu queria. Eu queria achar mais recurso amarelo. Opa! Eu achei um recurso interessante aqui, hein? Não vai dar pra levar agora, eu acho. Mas é bom deixar aí. Já, já eu volto pra pegar. Vamos. Será que dá tempo de ir e voltar? Talvez seja possível. Eu vou e volto e a gente coleta aquele cubo. Talvez tenha um elevador. Vamos ver. Talvez dê tempo de voltar e pegar alguma coisa, porque se for o elevador é bom. Deixa eu ver. Dá pra... Acho que dá pra pegar, hein? Acho que dá pra pegar. Só esse aqui, vai. Pega esse aqui e vem. Ai, meu Deus! Eu podia soltar alguma coisa, né? Mas vai soltar o cubo de trás ali. Ai, já começou. Ok, solta o negócio. Depois a gente pega, vai. Vamos subir rápido. Vamos lá. Tá chegando inimigos. Eita, já estão atirando na gente aqui, pessoal. Caraca, estão atirando mesmo. Meu Deus, eu tomei muito dano. Tá trincando já o negócio aqui. Quebra esse aqui. Quebra aquele ali. Oh, meu Deus do céu. Ok, agora vamos tentar não tomar dano desse aqui, que tal? Vai. Aí. Ele dá stun, tá ligado? Trava os caras no lugar. Beleza, eu tenho nove. Dá pra gente melhorar uma coisa aqui, peraí. Vamos fazer uma melhoria rápida. Eu quero melhorar o quê? Eu acho que eu quero melhorar a velocidade do meu personagem. E eu queria outra coisa daqui, mas não tenho recurso suficiente. Tudo bem, a gente pega depois. Vamos embora, então. Vamos sair daqui, vamos descer. Agora eu tô um pouquinho mais rápido. Dá pra gente coletar esses recursos todos aqui embaixo e voltar, certo? Vamos coletar esses aqui. E acho que dá pra escavar um pouquinho mais. Porque a gente tá bem... Vamos vir aqui por baixo já. A gente vai limpando aqui. A gente sobe e pega o negócio. Ó, sobe e pega o cubão. Vamos ver se vai dar. Acho que vai. Mas não vai dar tempo de voltar, não. Vai dar. Acho que vai dar tempo. Vamos ver o que vai vir. Ou é o elevador ou é alguma coisa útil pra nós aqui. Vamos ver. Ah, vamos ver... Mineração explosiva, transformar em cobalto. Conversor de recursos. Converte recursos, ajudando você a equilibrar o seu estoque. Ah, não... Não, eu vou pegar a mineração explosiva. Vambora. Coloca tudo aqui. Já vou pegar o negócio e tacar lá embaixo. Solta o negócio lá pra baixo. Vambora. Vai explodir tudo aí. É boa. Gostei. Gostei. É assim mesmo. Vamos minerar explosivamente as coisas. Bora. Tá quase chegando os inimigos. Eu não encontrei mais nada. Não é possível pra mim. Não é possível. Ok, vamos voltar então. Filho da mãe. Caraca, eu achei que eu ia encontrar alguma coisa aqui. Não encontrei nada no negócio ali. Tudo bem, não tem problema. Vamos batalhar. Não. Vamos batalhar não. Vamos melhorar alguma coisa. Eu quero melhorar o dano. Melhor o dano. Boa. E vamos batalhar agora. Vamos que vamos. Mata esse malandro. Eita, tá vindo as pipoquinhas ali. Mata as pipoquinhas antes de virar pro outro lado. Eita, nós estamos tomando soco aqui. Ah, o escudo tá gastando. Primeiro eu gasto o escudo. E depois começa a gastar a vida do negócio. Tá, o escudo até que é útil. Até que é útil. Não é ruim, não. Eu não tô com uma explosão ali. Tá fabricando novas explosões. Vamos descer mais um pouco. Eu acho que eu consigo vir pra esse lado aqui. Eu tô indo de dois em dois, assim, pra poder enxergar todos os recursos do mapa. Olha, tem esse aqui que as cargas, elas são direcionais. Ela gruda no negócio e faz um túnel naquela parede. Pode ser mais inteligente pro que eu quero fazer, né? Do que... Bom, eu acho que eu vou pegar esse aqui. Eu não sei se eu tô fazendo certo, gente. Eu tô tentando aqui. O tempo de produção diminui. Fica mais rápido produzir aqui as bombas. Tá bom, vai. Vamos descer. Tá quase já dando tempo suficiente aqui. Vamos só fazer um esquema. Eu quero ver o que tem aqui pra esquerda. Porque pode ter alguma coisa. Não, não tem nada. Ok. Não tem absolutamente nada. Nenhum recurso escondido. Não. Então vamos voltar pra lutar. Eu tenho uma dinamite pro próximo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Ataca o bicho aqui. Boa. E do outro lado agora. Eu vou ter que ir pro outro lado. Eita, é outro bicho. Tá vendo? É outro bicho. Ele tem um mais rápido e um mais lento. É, um mais lento e um mais rápido. Só que parece ser mais forte até. Tô apanhando aqui, gente. Caraca. Dá licença. Vai pro outro lado. Ai, tamo tomando porrada. Esse cara é fraquinho, ó. Esse cara é meio fraquinho. Mas é... Ah, ele aumenta a velocidade. Conforme ele vai fazendo, ele aumenta a velocidade. Vamos pegar isso aqui. Joga. Eu quero ver se ele faz um... Um bagulho lá embaixo. Vamos ver. Vai. Ele faz um túnel totalmente pra baixo. Uh, isso foi bom. Gostei disso aqui. Gostei dessa parada. Consigo pegar tudo isso aqui e levar pra... Não, não consigo. Tá, então vamos subir. Eu vou fazer um esquema. Deixa eu ver como que eu vou fazer. É, tá aumentando o prestígio mesmo nosso, né? Vamos fazer aqui, ó. Gruda essa parada aqui, por favor. Como é que eu faço pra fazer isso? Faz assim, ó. Ah, eu fiz errado. Não, não era pra fazer isso. Tudo bem. Acontece. Eu quero escavar aqui, ó. A gente deve achar recurso pra cá. Provavelmente. Isso. Boa. Achei recurso. Nossa, achei muito recurso. Boa. Vamos coletar o máximo que dá. Eu acho que são seis pra eu poder subir numa velocidade boa. E sobrou cinco pra depois. Eu já quero fazer a atualização também pra eu andar mais rápido. Beleza. Vamos lá. Faz aqui a melhoria pra andar mais rápido, pra gente poder voltar lá embaixo. Ah, eu achei que eu ia pegar mais um. O próximo seria legal pegar mais carga ou... Não, precisa de mineração. Mineração. Vambora. Vai. Desce. Dá tempo de coletar as coisas lá? Eu não sei se vai dar tempo, hein? Hum... Eu queria pegar só um, mano. Só um já ajudaria demais. Mas já que eu tô aqui, vou pegar os cinco. Vambora. Vem comigo. Ah, eu vou tomar um pouco de dano. Fuck! Não é possível. Já tá vindo os inimigos. Eu tô aqui, desesperado. Vamos que vamos, gente. Chegamos. Pô. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra melhorar. Hum... Fazer uma melhoria no laser, talvez. Não, eu tenho que fazer pra mineração, cara. Eu poderia fazer na velocidade. Tá bom. Vai. Dá. Acho que dá. Vamos fazer na velocidade. Pra gente poder batalhar um pouquinho melhor. Eita, tem um bichão grande de novo. Mata ali em cima. Caraca, os bichos estão tacando coisa em mim. Eu vou morrer. Eu vou morrer. É isso. Nós vamos morrer. Caraca, eu tenho que matar esse bichão. Pelo amor de Deus, morre. Ok, morreu. Eu preciso curar a minha redoma. Meu Deus, eles estão tacando muito rápido. Segura. Isso. Boa. Foi. Faz minha melhoria. Eu preciso curar a redoma. Pera aí. Cura a redoma. Cura de novo. Boa. A gente tem que curar. Não tem o que fazer. E eu posso gastar seis pra ficar mais forte. Não. Vamos descer. Depois eu vejo o que eu faço. Isso aqui não vai ficar pronto, não, mano. Essa bolota aí? Pra eu escavar de novo? Conseguir mais recursos, pelo menos. Boa. Vambora. Sobrou quatro pra trás. Eu vou levar seis. Eu vou pegar... Se eu pegar todos esses recursos antes de chegar à próxima onda, eu consigo fazer a mineração pra mim, que é importante. E eu acho que eu consigo fazer alguma outra coisa. Talvez melhorar a quantidade de vida da minha redoma. Beleza. Vamos melhorar o quanto a gente escava. Tem quatro, né? Vamos descer. Eu vou descer com essa bolota já. E... Eu não sei o que fazer com ela. Eu não sei como tacar ela pro lado, tá ligado? Eu queria poder tacar ela pro lado, tipo assim, ó. Faz assim, ó. E... Ah... Vai. Ah, ele cola embaixo. Não é legal. Não é legal. Eu queria o outro. O outro era melhor. Vamos lá. Eu vou ficar com oito de ferro. E eu tenho também um pouco de água. Aquele negócio de conversão de recurso agora seria bom, né? Puta, eu queria voltar. Eu queria pegar de volta aqueles pontos que eu gastei, que faz em linha, assim. É zoado. O problema é que eu não tinha como saber, né? Ó, eu preciso de doze pra melhorar mais dano. Ou eu vou gastar alguma coisa aqui, ó. Aumenta a integridade do nosso escudo. E esse aqui, explosão elétrica. Dano de vinte na explosão por segundo. Atordoamento. Eu vou pegar isso aqui. Vou pegar esse aqui. Eu vou pegar também o mais força no escudo. Vambora. É uma forma de melhorar o nosso... A nossa proteção, né? A nossa sobrevivência. Puta, de novo vai vir aquele bicho. Vai, atira nele. Vamos ver se a gente mata ele antes dele atacar o negócio. Ok, matou. Meu Deus, mano. Estão tacando muita coisa em mim. Pera aí, velho. Dá um tempo aí, mano. Que isso, cara? Estão destruindo a gente aqui. Deus me livre. Vamos lá. Ó, a nossa escavação agora tá animal. Tá numa velocidade incrível. Ó, o que é isso? O que é isso aqui? Ah, eu sei o que é isso. É tipo uma semente isso aqui. É legal. Deixa isso aqui aqui. É um recurso. É tipo uma semente que gera ferro. Pelo menos foi o que aconteceu comigo na primeira vez que eu joguei. É uma mecânica nova, pelo visto. Ok, eu quebrei tudo que tinha pra quebrar. Uh, achei cobalto boa. Cobalto é bom também. Eu preciso voltar, mano. Eu preciso começar a voltar já. Vamos quebrar pra esse lado. Tá vendo que ele tá enraizando ali, ó? Eu não vou deixar enraizar. Vamos quebrar até aqui. A gente sobe e pega essa semente e vamos levar lá pra cima. Perto da... Eu vou deixar ela lá em cima, perto de alguma... Sei lá, de algum lugar aqui. Mais na beirada, né? Na beirola aqui. Vambora. Subiu. Vamos descer. Eita, o que aconteceu? Volta aqui, semente. Cai aqui, ó. Pronto. Caiu. Vamos lá. Hora de batalhar. Eu não consegui pegar nenhum recurso. Filho da mãe. Tá vindo um bicho lento ali, velho. Será que... O que aquele negócio faz, velho? Tem um bicho novo. Tem uns bichos novos aqui. Eu não sei o que esse bicho faz, mano. Eu não sei o que esse bicho faz, de verdade. Mas ele deve ser forte, porque é lento. Ah, meu Deus! O cara tem um punho de ferro. Ah, o bicho é forte. Ok, morreu. Ah, meu Deus do céu! Ok, derruba essa coisa lá pra baixo. Ela vai tocar e fazer uma escavação até o fim ali, pelo menos, né? Ah, vamos vir pra esse lado aqui. Ei, meu Deus. Tá apertando aqui, viu? Eu preciso de mais ferro. Cadê os ferros, mano? Achei, amarelinho. Boa. De novo, ok. Estamos achando coisa nova de novo. Vamos até o final agora. Agora eu quero ver onde é que eu acho mais. Achei mais recurso. Dá pra subir. Ó, mais amarelinho. Finalmente, hein? Onde é que vocês estavam, rapaziada? Pelo amor de Deus. Ok, vamos levar vocês todos pra lá. Eu queria tentar ter oito, pelo menos, pra gente fazer o próximo upgrade. Vamos quebrar aqui. Tem três cobaltos. Boa. Mais um monte de amarelinho. Vai ficar tudo aqui. Meu Deus! É muito amarelinho. Vambora. Subir. Dá pra voltar e pegar mais uma leve, hein? Se eu tivesse oito, eu já fazia um upgrade pra carregar mais recurso. Vamos descer com esse treco aqui. Não é uma coisa que eu gostei tanto dessa bola aqui. Mas a gente pode fazer algum esquema. Eu queria colar de lado, tá ligado? Se eu colasse de lado, tipo... Se eu fizesse assim, ó. Vem cá. Faz assim. E joga assim. Boa. Ah, gostei. Agora gostei. Isso. Isso foi bom. Gostei. Meu, é muito recurso, cara. Eu preciso subir com tudo isso. Tá vendo o que faz a falta de um elevador? Podia ter um elevador levando os recursos lentamente lá pra cima. Tá, chegamos. Vamos voltar rapidinho. Eu só vou coletar o recurso e voltar. Não tem muito mais o que fazer. Ah, eu preciso melhorar o quanto eu carrego de recurso. Que vai ficar cada vez mais a quantidade de recurso lá embaixo do planeta, né? Começa a ficar cada vez melhor. Ó, a árvore tá começando a crescer aqui, essa arvrinha. Chegou os inimigos! Me deixa lutar, pelo amor de Deus! Ok. Eu vou querer melhorias. Eu já vou pegar melhoria aqui. Eu vou pegar pra carregar mais recurso. Eu preciso disso. Ahn, que mais? Vamos... Não preciso reparar a redoma. Acho que de resto tá tudo certo, né? Mas ok. Vamos usar batalha. Vamos bater nesse voador primeiro. E bater nos voadores, mano. É isso. Usa o negócio. Isso. Usa o negócio pra eletrocutar tudo. Caraca, matou o bicho lá, velho. Matou o bicho do outro lado. Ah, e vem o grandão de novo. Eu não posso usar a explosão elétrica de novo, né? Não. Então vamos lá. Ele vai sentar a porrada em mim. Olha lá. Olha os bração, velho. Tum! Tum! Tá... É da hora. Explodiu que nem uma pipoca também o negócio. Ganhei mais seis. Eu tô com setenta e seis de prestígio. Continuar aqui, gente. Eu não vou parar. Eu quero coletar aqui, ó, agora. Meu Deus, é muito recurso, mano. Agora eu tô com bastante recurso sobrando aqui, mas eu posso carregar mais, né? Posso. Vamos ver se eu consigo carregar esse cubo junto. Ou eu volto e pego depois. Vamos voltar e pegar depois. Não vai dar tempo de voltar, eu acho. Vamos pegar esse aqui. Pronto. Vamos ver. Vamos descer. Coleta aqui. Tem um amarelinho ali, mas eu vou coletar aqui, ó. Coletar esses quatro, que eu preciso de doze. Já tenho doze, né? Coleta esse aqui. Vem comigo. E eu vou coletar... Será que dá pra pegar esses dois aqui? Talvez, mas ficou meio lento, né? Agora vai ser assim mesmo. Respira. Tamo chegando. Tamo chegando. Vamos. O que eu vou poder? Elevador. Laser atordoante. Ah... Uh... Agora... Eu já tô acostumado agora que eu tô podendo carregar bastante. Eu acho que o elevador não é tão útil agora, certo? Vou pegar esse laser atordoante. Vambora. Vamos coletar isso aqui. Melhorar. Eu quero melhorar... Aqui, ó. A força do laser. Boa. E eu tenho mais cinco. O que eu poderia gastar? Eu tenho três águas, né? O laser atordoante aqui. O que ele pode fazer? Dispara por mais tempo. Se move mais rápido. Controla. Mesmo quando eu não tô na estação. Ah, não. Eu vou pegar esse aqui, ó. Que se mexe mais rápido. Eu acho que vale mais a pena pra ele. Vamos lá. Batalha. E... Eu não queria que você viesse pra cá. Você pode ir pro outro lado? Obrigado. Meu Deus! Olha a quantidade dos bichos voando. Caraca, os bichos voando aqui, gente. Meu Deus! Usa. Usa o negócio pra eletrocutar todo mundo. Isso. Matou? Tá atordoando. Tá atordoando. Boa. O laser foi muito útil. E eu posso fazer um esquema agora, na verdade. Faz uma melhoria. E a gente usa aqui, ó. Pra deixar 40% mais rígido. Agora tá duro o negócio. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Eu vou descer e tentar tacar de novo na parede. Eu tenho que ir pra um lado e pro outro. Usar isso como se fosse um elástico. Ó, vamos fazer assim, ó. É aqui que eu tenho que quebrar. Eu acho que é aqui, ó. Faz assim e joga. Ah, garoto! Muito bom! Ó! Quebrou um monte ali. Vamos deixar isso aqui por aqui? Eu não tô precisando dessa parada ainda. Deixa essas paradas aqui. Vai cair, né? Tá bom. Tudo bem. Não tem problema. Vamos escavar aqui. Vamos até o final aqui. Caraca, tá mó duro o negócio aqui. Eu não tô conseguindo quebrar. Ó, aqui tem mais ferro, né? Podemos ir mais um pouquinho. Derruba isso aqui pra eu coletar. Eu tô vindo pra cá, mas eu não sei se é uma boa vim pra borda. Parece que fica mais difícil de quebrar. Eu não acho recurso depois. Ok. Eu achei cobalto. Boa! Eu precisava... Ah, um só, velho. Aí um só é zoado. Vambora, sobe. Ai, ó lá. Tô atrasado ainda. Demorei pra quebrar os bagulhos. Tô atrasado. Tá quase... Ahn... Vai dar tempo? Ai, começou já. Já tá vindo. Droga! Vamos lá. Ahn... Eu posso fazer melhoria? Eu preciso fazer uma melhoria. Eu preciso reparar aqui. Ah, cara. Eu não sei. Eu vou pegar esse aqui que dá mais dano. Sei lá. Eu não sei se é uma boa ou não, mas vamos utilizar e vamos batalhar. Minha nossa, velho. Sério? Ahn... Meu Deus! O que é isso? O bicho tá aí em cima de mim. Caraca, o bicho tá literalmente em cima batendo. Sai daqui, bicho. Desgraça. Aí, morreu. Boa. Trava ele. Ahn... Quebra isso. Quebrou. Boa. Não tomei dano, pelo menos. Isso. Vem. Vem agora, rapaz. Aparece aí. Dá sua cara aí. Morre. Foi. Foi, não foi? Eu acho que foi. Foi. Vambora. Vamos lá. Eu tô com 95 de prestígio. Eu preciso melhorar alguma coisa, mas eu não sei nem o que. Mas eu só vou descer agora. Ok, achei. Achei pelo menos um pouco. Vamos ver se eu consigo levar. Vou levar tudo isso pra lá. E eu preciso fazer alguns upgrades. Eu não sei como. Eu precisava de cobalto, velho. Precisava de cobalto. É... É... É óbvio que eu precisava de cobalto. Vamos subir tudo isso. Ahn... Dá pra carregar isso aqui? Não. Ah, eu deixei dois. Eu peguei o negócio. Eu não queria ter pego. Eu sabia que ia dar problema. Mas tudo bem. Eu preciso sobreviver essa onda. Talvez tenha alguma chance da gente sobreviver a próxima. Se eu tivesse eu achar cobalto e curar a minha redoma. Não, já tá vindo a galera. Ai, peraí. Melhoria. Dá pra fazer alguma melhoria pra me salvar aqui? Eu queria poder sair do planeta. Ah, meu Deus. Tenho oito só. Oito. Oito não... Talvez eu... Isso aqui é interessante. A integridade do escudo. Pode ser que me salve. Eu vou comprar isso aqui. Compre essa parada. O escudo é mais forte. Eu podia ter pego outro? Podia. Né? Mas durava dois segundos a mais a habilidade. Acho que não ia mudar muito a minha... O meu esquema aqui. Vai, mata rápido esses bichos. Boa. Ai, meu Deus. Socorro. Não! Filho da mãe! Não! Filho da mãe! Não! Acabou! Acabou! Não! O adulto me quebrou! Não! Morremos! Mas eu ganhei um 101 de pontuação. O Cake, que é o primeiro da lista, fez 1 milhão e 800. Acho que a gente mandou mal. Não, é legal. Gostei desse modo novo de jogo. Legal. É bacana. Não, bacana, bacana. Mano, esse jogo é muito legal. Se vocês quiserem, eu trago mais. Eu quero tentar liberar. Eu vou trazer mais uma aqui com a cúpula de espada. Eu quero ver como é que é. É uma cúpula diferente, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo, botou o like e me ajude mais com o canal. Lembra de se inscrever aqui no canal. E como sempre, nós vamos num próximo vídeo. Tchau!